Oi galera, aqui Curte, Engenharia Clínica. Hoje eu vou falar para vocês de novo sobre oxigênio, sobre o uso do oxigênio no Covid. A gente tem falado muito sobre isso no canal e parece que precisa de falar mais, mais, mais e mais. A gente teve aquela escassez aqui em Manaus, né? E agora essa escassez está se alastrando aí por algumas cidades de São Paulo, tem recebido muito contato, pessoal preocupado com a falta de oxigênio, uma preocupação verdadeira e eu queria chamar atenção para aqueles que praticam engenharia clínica, que seguem o canal, que tem condição de ter acesso à beira de leito, a conversar com os profissionais de assistência todo dia e fazer o papel da engenharia clínica mesmo, que é aquela engenharia mais próxima do paciente, ali na beira do leito, que é onde as coisas ocorrem, né? E o detalhe é o seguinte, né? Vou reforçar isso. Existe uma quantidade máxima de ar, né? De volume que é respirável. Que a gente falou em vários vídeos, que é praticamente multiplicar o volume de cada respiração pela frequência respiratória, é isso que cabe dentro do nosso pulmão, né? Então, quando você oferece mais do que isso, isso acaba não tendo um proveito, né? Muitas pessoas buscam saturação de 100%, mas não é isso que os protocolos dizem, né? Uma saturação de 90%, 96% é super aceitável, num fluxo de 5 a 6 litros por minuto. Então, assim, nós que atuamos na área da engenharia clínica, tem um momento da bancada, tem um momento de estudar, tem um momento da beira de leito. Agora é momento de beira de leito, a gente tem que trabalhar lá perto da beira de leito. Já falamos aqui também que o oxigênio, o fluxômetro, foi construído e calibrado para operar numa pressão de 3,5 atmosferas. Quando você conecta esse fluxômetro numa rede com uma pressão maior, o consumo é muito maior, é muito maior. Muita gente não fala nisso, né? Mas ele é muito maior, as pressões da rede são muito altas e isso tem que mudar. Como de uma hora para outra a gente não consegue abaixar a pressão da rede sem influenciar alarmes e coisas desse tipo que estão penduradas ali na rede, a única saída que a gente tem é controlar o fluxo no fluxômetro através do resultado na ponta do dedo, no oxímetro. Não adianta você colocar 15 litros por minuto, ninguém consegue respirar 15 litros por minuto. Precisa de uma frequência muito alta para você atingir um volume desse, né? E um volume corrente muito alto. Então a gente que é da engenharia tem que conversar com a enfermagem, tem que conversar com os médicos, conversar com os fisioterapeutas, discutir esse protocolo, né? Não adianta eu ter fluxômetro calibrado se ele é utilizado de uma forma como não deveria. Então, o objetivo desse vídeo é mostrar que ser engenheiro clínico pressupõe estar presente nas coisas que acontecem na beira do leito. Tem momento de ficar na cadeira buscando indicador, tem momento de ficar na bancada consertando ou calibrando ou fazendo algum ajuste, mas tem momento de ir lá na beira do leito, de participar do negócio, de mudar a forma de fazer a coisa. Se eu tenho uma escassez de oxigênio, o uso tem que ser adequado, né? Toda cadeia de produção que envolve ali, até chegar na administração do oxigênio, tudo isso tem que ser revisto, né? Já passou da hora da gente aprender a medir quanto de gás eu tenho, quanto eu preciso, quanto eu consumo por dia. O volume que é prescrito no prontuário do paciente é o volume que tem que ser administrado, não pode administrar mais do que está prescrito. Se você está comprando mais do que você está prescrevendo, é óbvio que tem alguma coisa errada, né? E muitas dessas coisas erradas, a gente já falou aqui no canal, e o maior problema, no meu ponto de vista, é o fluxômetro. O fluxômetro numa rede com pressão acima daquela para a qual ele foi calibrado. Então, eu acho assim que a gente precisa de ir para outro nível, né? Não podemos ficar gerindo gás medicinal do mesmo forma como a gente sempre geriu, quando tem fartura. Quando não tem fartura, tem que apertar o cinto, né? Envolver a farmácia. O oxigênio é um fármaco. Não é só coisa de engenharia, de rede, de calibração e de... O que adianta, né? Está tudo calibrado e a dispensação está com problema. Então, não tem jeito, né? A gente que está aqui distante, né? Eu estou no momento, eu estou aqui em Manaus. Estou fazendo, terminando aqui um trabalho, mas a gente está vendo as coisas acontecendo no país. Estou recebendo contato, pedido de informação, pedido de ajuda, mas não dá para ajudar. A gente tem que se ajudar nessa hora. Então, é sair da cadeira e vai lá na ponta. Vai ver o que está acontecendo lá. Se a esfera do fluxômetro está no ponto da medida, se o fluxômetro está com válvula reguladora. Aqueles fluxômetros que vêm com a válvula reguladora acoplada já para fazer a redução do cilindro, a redução da pressão do cilindro, será que está saindo lá os 3,5? Será que ela está rebaixando a 3,5 atmosferas? Então, pessoal, o vídeo de hoje vai nesse sentido, né? E eu queria aproveitar e falar que o nosso colega, o Kleber Teixeira de Souza, engenheiro clínico de Montes Claros, né? Colega nosso que está na luta aí desde os anos 90, desde sempre, né? Fez um papel muito grande no avanço da engenharia clínica em Montes Claros, da engenharia biomédica em Montes Claros, um cara que se preocupava com o paciente, um cara super top, né? Foi levado agora pelo Covid, não suportou e, com certeza, a nossa comunidade está muito triste por causa disso, né? E, assim, a gente fica preocupado, muito preocupado quando acontece isso com pessoas que sabem se cuidar, que foram treinadas para se cuidar, que sempre estiveram ali na beira do leito, inovando em muitas técnicas de diagnóstico, como o ECG itinerante, que foi um projeto que ele criou em Montes Claros, ajudou muitas pessoas e vai ajudar muito mais ainda. Então, eu queria mandar um abraço para a família, um abraço para os colegas ali mais próximos que vivem com ele em Montes Claros, né? Nós vamos sentir muita saudade dele, vai ficar mais difícil ainda para a gente continuar lutando contra o Covid-19. E o que eu posso dizer é que hoje é um dia muito triste, mas o Kleber nunca foi um cara de desistir, né? De desistir perante as dificuldades. Vai ser mais difícil, mas a gente tem que ir para a luta, né? Lembrando aqui a frase preferida do nosso colega engenheiro Anderson Alberto Ramos, que teve um AVC, está na luta, não falava quase nada, está treinando, está falando muito bem, está indo para frente. E acho que isso, né? Que a gente tem que levar de inspiração aí, que o Kleber sempre procurou praticar, né? Nunca esmoreceu, nunca deixou de lutar nas condições mais difíceis, né? Imaginar que chegar em Montes Claros com praticamente nada lá foi bastante difícil. Então, assim, mandar os meus sinceros sentimentos para a família, para os colegas, para os alunos, ex-alunos, para os pacientes, né? Que agora nós vamos ficar sem ele, né? E até numa oportunidade próxima. Então, o que eu queria falar é isso. Vamos ficar mais próximo da beira do leito, né? Que é uma coisa que o Kleber sempre fazia e sempre comentava sobre isso. A gente precisa de fazer de diferença também lá na beira do leito. A bancada é legal, a calibração é legal, os indicadores são bacanas, mas nesse momento de escassez, a gente precisa de estar lá na beira do leito, somando com a equipe, né? E produzindo mais resultado em saúde, que é o que interessa. Então é isso aí. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu, pessoal! O que é 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 o que é.